Estou aqui na Polícia Militar, na Centésima Décima Companhia da Polícia Militar, e nós estamos com um novo comandante aqui da Polícia Militar em Piuí, que é o Capitão Marinho. Capitão Marinho, eu gostaria que o senhor se apresentasse aos nossos ouvintes aqui da rádio e para todos saberem quem é o senhor, está aqui há três semanas. Agradeço a oportunidade de estar me apresentando para a sociedade de Piuí. É uma grande satisfação ter sido promovido o ano passado e ser alocado nessa companhia destacada, uma sociedade muito ativa, muito participativa, que tem recebido muito bem a minha pessoa e como a Polícia Militar também é uma instituição que eu vejo que aqui é muito unida, muito íntegra com o povo. Estou muito satisfeito vindo de Uberlândia, mas com muita vontade de aqui permanecer e ajudar a contribuir para a sociedade, para a gente continuar tendo aqui essa cidade segura, com essa sensação de paz que reina aqui no local. Certo. Capitão, seja muito bem-vindo e conte sempre com a Rádio Andoeste para o que precisar em matéria de notícias, para informar a toda a nossa população, isso aí é muito importante. Hoje teve uma reunião, uma palestra com os gerentes bancários daqui da nossa cidade para falar sobre a proteção dessas instituições financeiras. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre esta reunião, essa palestra que aconteceu aqui. Então, o foco da nossa instituição, Polícia Militar, é sempre agir na prevenção, fazer com que o crime não aconteça. Então, nessa vertente que a gente trabalha, a gente fez essa reunião hoje, chamando os representantes das instituições financeiras da cidade, passando para eles uma modalidade criminosa, que não aconteceu aqui na cidade. Então, justamente, a gente está chamando eles para ensinar a eles o que já aconteceu em outra cidade, passar a nossa expertise, como profissionais de segurança pública, para que eles tenham medidas de autoproteção e cooperação com a Polícia Militar para que essa modalidade deletiva não acometa aqui a nossa cidade. O nome dessa modalidade é até um nome diferente, que eu mesma não tinha ouvido falar. É, o crime do sapatinho. O crime do sapatinho acontece quando alguns agentes deletivos, os infratores, pegam aí essas pessoas das instituições bancárias, que têm acesso aos cofres, têm acesso aos malotes, ao dinheiro, e atuam contra eles, contra a família deles, faz sequestro, para quê? Para forçar com que eles tenham a disponibilidade e tenham acesso a esse capital. O importante é a prevenção, né, capitão? Ainda isso pode evitar também muitos traumas. Uma cidade igual Piuí, que tem essa tranquilidade, é uma cidade com um índice criminal muito baixo para a população que a gente tem aqui, quase 40 mil habitantes, nossos índices aqui são muito tranquilos. Pode-se dizer que é uma das cidades mais seguras de Minas Gerais e do Brasil. Então, qualquer modalidade deletiva aqui, um roubo, um homicídio, principalmente um ataque a uma instituição financeira, com certeza vai ser algo que vai impactar na cidade. Então, nós estamos trabalhando justamente nessa modalidade preventiva para que a gente permaneça essa sensação de segurança que reina aqui na cidade. Também estou me colocando aqui à disposição não só da rádio, mas de toda a comunidade. As portas aqui da companhia estão abertas, precisando de alguma coisa, alguma sugestão, as demandas sociais na área de segurança pública, a gente está de portas e ouvido aberto aqui para receber a população.